Diretamente dos Estados Unidos, acompanhando a Farm Progress Show, eu estou no stand da New Holland, converso com o Eduardo Nicks, que é diretor mundial de marketing, e vai nos contar um pouquinho da presença do agricultor brasileiro que visita o stand da New Holland. Então, muitos são curiosos e têm um receio de conversar, a New Holland se preocupa um pouco com essa questão. Como que o stand está se posicionando? Na verdade, a marca New Holland é uma marca global, a gente está presente em mais de 180 países, com a mesma força que o produtor está acostumado a ver a força da marca lá no mercado brasileiro, e a mesma força também nos mercados da Europa e mercados dos Estados Unidos. Aqui também não é diferente, a New Holland tem uma presença bastante interessante no mercado aqui norte-americano, e nós temos aqui pessoas treinadas brasileiras também, que fazem parte da companhia, e que estão aqui, que trabalham na empresa, ou trabalham nos Estados Unidos, ou em cargos globais, e que estão aqui presentes e podem muito bem receber os produtores brasileiros que vêm visitar a Farm Progress Show. Então, sempre vai encontrar pessoas que falam português, que apresentam, falando num bom português, toda a linguagem técnica do produtor, para mostrar o que nós temos de melhor aqui nessa feira. Eduardo, aproveitando a presença de vocês, vamos falar um pouquinho sobre a marca, e também a demanda do agricultor que vem visitar aqui a feira. Vamos lá. Falando um pouquinho da marca, a marca New Holland é uma marca, como eu falei, presente em mais de 180 países, é uma marca fortíssima, é uma marca que procura entender as necessidades do campo, procura entender as necessidades do produtor. Nós estamos, como marketing, monitorando constantemente essas necessidades e o perfil do produtor, e nós temos a plena ciência, que é uma marca muito pessoal, muito próxima, muito ligada ao produtor, não somente através das redes de concessionários, que são mais de 2 mil concessionárias presentes no mundo inteiro, no Brasil mais de 200, mas essa proximidade, ela traz essa conexão de você conseguir oferecer os produtos, e não só produtos, mas soluções para a agricultura atual, que vão completar e complementar as necessidades do produtor. Então, assim, nós estamos aqui hoje na Farm Progress Show, é um stand que você pode ver, é um stand muito mais pessoal, se você notar, ele está tudo envelopado com pessoas, que são, na verdade, não apenas fotografias, mas são clientes New Holland, que através de ações de marketing digital e social media, mandaram suas fotos, estão aqui as suas fotos presentes hoje, completando esse stand, isso mostra realmente essa proximidade que a marca tem com o produtor. Eduardo, outra questão, a New Holland presente mundialmente, inclusive, um evento no Rio Grande do Sul, em Esteio, a Expo Inter, e também no final do ano temos a EIMA na Itália. Aproveitar e falar um pouquinho sobre a presença da New Holland nesse evento. Vamos lá, falando da EIMA, EIMA é uma feira que acontece em Bolonha, a cada 2 anos, na Itália, a presença no mercado da Itália é muito importante para a marca New Holland, especialmente falando de tratores pequenos, do mercado de specialty, muito mais ligado aos vinhedos, temos também a nossa colhedora de uva, então é um mercado estratégico da Itália para a New Holland, é o berço, na verdade, da New Holland, o headquarter mundial da New Holland fica em Turim, na Itália, então é praticamente a feira que nós jogamos em casa. Então a nossa presença nessa feira é muito grande, e nós também recebemos muitos grupos argentinos e brasileiros nessa feira de Bolonha. Então assim, temos também pessoas que ou já trabalharam no Brasil, ou que trabalham hoje no mercado Europa, no mercado global, que falam português e que estão também prontos para receber os brasileiros que vão estar na EIMA esse ano. Esse ano nós temos algumas novidades na EIMA, que eu já vou adiantar aqui, nós temos a comemoração do trator de 100 anos, é o centenário que nós estamos chamando, 100 anos de Fiat, então 1918 foi o primeiro protótipo a ser construído pela Fiat Trattori, e nós estaremos celebrando essa marca comemorativa lá na EIMA com um trator conceito, completamente diferente, um design completamente diferente, e com uma comercialização especial, de um lote especial, desses produtos diferenciados para esses clientes que buscarem esses tratores comemorativos. O nosso usuário que tiver interesse em acompanhar a feira na Itália, quais são as datas que ela vai acontecer esse ano? Ela acontece do dia 7 a 11 de novembro, na cidade de Bolonha, na Itália. Eu conversei com o Eduardo Nix, que é diretor mundial de marketing da New Holland. Eu estou nos Estados Unidos, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.